Você sabe por que algumas pessoas usam óculos? Eles existem para ajudar a gente a enxergar o mundo de uma forma melhor. Deixa sempre a imagem mais nítida. Existem vários tipos de lentes e elas podem ser usadas em óculos, lupas e sempre nos ajudam a enxergar melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai fazer uma lupa usando água. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada. Lentes são objetos muito comuns, mais até do que a gente imagina. Se a gente olha uma câmera de um celular, a gente tem uma lente lá. Uma câmera fotográfica com óculos, enfim, ela está presente em vários elementos do nosso cotidiano. Alguns seres, como os micro-organismos, são tão pequenos que não conseguimos enxergá-los a olho nu. A única forma de vermos esses seres tão pequenininhos é utilizando alguns equipamentos que possuem lentes, como lupas ou microscópios, que ajudam a gente a aumentar o tamanho da imagem das coisas quando colocamos eles embaixo da lente. Você está preparado para fazer uma lente usando quatro elementos da nossa cozinha? Vamos lá? Tchau! 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 A gente fez uma lente especial que se chama lente convergente. Essa lente possui um formato ligeiramente esférico. E isso acaba alterando o tamanho da imagem que vemos. Ela fica maior do que realmente é. Outro fenômeno que ajuda a gente é chamado de refração. Ele ajuda a gente a ver a imagem um pouquinho maior. O Vitor falou sobre isso no nosso vídeo do holograma. Se você ainda não assistiu, você pode checar vendo no link aqui em cima. Mas tem uma coisa que o Vitor não falou. A refração é o desvio que a luz sofre quando passa por alguns materiais. No nosso caso, é quando ela passa pela água. Os raios de luz passam pela nossa lente convergente e começam a se agrupar em um ponto, que é conhecido como foco. Quando posicionada a uma determinada distância entre quem observa e o objeto observado, a lupa é capaz de aumentar a imagem do objeto. Mais uma vez, nós usamos elementos da nossa cozinha para construir um objeto incrível. Viu como é fácil aprender ciência e tecnologia com materiais simples? Eu espero você no nosso próximo episódio. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON